Professor Ronaldo Bispo, então começa contando um pouco sobre o que é esse fenômeno dos memes. É um gênero, é uma linguagem nova que está aparecendo agora? Meme é uma ideia que surgiu no contexto da pesquisa sobre a evolução biológica aplicada ao universo cultural. Então, Richard Dawkins, um pesquisador, na verdade um biólogo evolucionista, sugeriu que do mesmo jeito que existe uma unidade mínima de replicação biológica, que é o gene, também poderíamos dizer que existe uma unidade mínima de replicação cultural, que é o meme. Então, o meme surge nessa reflexão científica muito antes de surgir internet ou meios digitais. Susan Blackmore é uma outra autora bastante importante nessa área e ela aprofundou esses estudos. Então, o meme seria tudo aquilo que, de alguma forma, se reproduz, se dissemina, viraliza com pequenas alterações. Ou seja, alguma coisa que alguém faz, desde um gesto, uma expressão, uma palavra, uma frase, uma foto, até as coisas mais elaboradas, uma teoria que várias pessoas começam a defender, uma ideologia. Então, é o princípio da sociologia que sugere que a humanidade trabalha por imitação. Então, o meme vem daí. Só que, de repente, e me surpreende porque eu li sobre isso há alguns anos e, de repente, surge no universo da cultura digital a expressão meme, que no primeiro momento pareceu assim, mas aquela ideia do Dawkins está sendo utilizada para definir esses formatos de divulgação ou de, digamos, de humor. Mas sim, porque eles têm as mesmas características descritas por Dawkins nas outras circunstâncias. Então, para o senso comum e para, digamos, os usuários atuais, meme é essa forma de expressão que se apropria de uma determinada expressão, signo ou forma, opera sobre ela alguma transformação e compartilha na expectativa de que aquilo se torne algo imitado e compartilhado por outras pessoas. E aí surge o meme, como uma forma de replicador cultural, quase sempre associado a questões de humor. Os memes, na forma como nós falamos hoje, eles têm uma certa... Eu diria que eles são contemporâneos da Web 2.0, que é essa ideia de que, a partir do momento que a gente pôde é baixar qualquer tipo de postagem, fazer uma interferência sobre ela, compartilhar, comentar. Então, todas as ferramentas que facilitaram a nossa criação, a nossa criatividade cultural, fizeram surgir a faceta que o meme tem hoje. Num primeiro momento também, antes de me aprofundar na pesquisa, que vale dizer, tem o apoio de alunos que vão aprofundando vários aspectos desse universo do entretenimento digital, eu vi o meme, sobretudo, como aquela forma clássica dentro desse universo, que é uma foto com uma frase. Então, alguém pegou um print de uma novela, de uma série, ou de qualquer coisa assim, coloca uma frase e muda completamente o contexto ou o sentido original. Talvez um meme famoso, muito, é o da atriz Glória Pires, quando ela diz, não tenho nada a dizer, alguma coisa assim, esse é um que você poderia usar. Mas, vale dizer, já existe um museu de memes. Então, para facilitar a vida dos pesquisadores, professores da UF, salvo engano, da Federal Fluminense, criaram um museu de memes. Então, você digita museu de meme, vai acessar um site onde existem dezenas ou centenas de memes classificados por categoria que você pode usar para se comunicar ou como objeto de pesquisa, para mostrar a relevância que o meme tem na cultura contemporânea. E o próprio ambiente das redes sociais foi um ambiente que já surgiu sendo propício para esses memes, não é? Certamente. Então, as redes sociais surgem nesse contexto que eu falei, de uma internet interativa, de uma internet participativa, em que a gente supera aquele primeiro momento em que você só fazia ler uma postagem, uma notícia. Tinha também os chats, que eram específicos para a conversação. As redes sociais surgem nesse momento de interação. Os teóricos que estão pensando o meme na cultura contemporânea, avaliam que se trata de algo bastante democrático, liberador, libertador, porque é como se empoderasse o usuário comum. O usuário comum, antes refém ou limitado à grande mídia, que impunha a sua visão e a sua representação da realidade, agora pode fazer circular a versão que ele acha melhor sobre uma ideia, sobre um personagem, sobre uma personalidade, etc. Ele entra em uma perspectiva mais ativa, não é? Totalmente ativa. É a chamada cultura da participação. Então, além de termos a cultura da conexão, tem vários termos que estão sendo utilizados para definir a nossa era, mas é algo interativo, participativo, conectado. E tem também a questão do remix. Então, existe uma remixabilidade, ou seja, tudo que existe está disponível para ser transformado. O mundo digital e todos os princípios das mídias digitais são um convite para a mutação contínua. E os memes também trazem o despertar de todo o nosso senso de humor, de ironia. Isso, certamente. Um dos usos mais frequentes é o humor. É uma forma muito fácil de criar algum sentido cômico para uma representação tradicional. Há uma coisa que chamou a atenção quando ocorreu, durante o impeachment da ex-presidente Dilma, um recurso, não é exatamente um meme, mas tem a ver com tudo isso, que é um recurso, na época do Snapchat, que imprimia no rosto dos políticos um efeito, uma máscara. Então, seja um cachorro, um coelho. Então, imediatamente, ao vivo, em tempo real, praticamente, você conseguia ironizar as falas daqueles políticos e as aparências, as suas figuras, através desses filtros, dessas máscaras disponíveis nessas redes sociais, nesses aplicativos. Então, isso, certamente, é uma forma muito eficiente de ridicularizar, talvez, o pouco que a gente consegue fazer, ou o máximo que a gente consegue fazer, diante dessas figuras empoderadas que determinam nossos destinos. Pelo menos, a gente consegue tirar uma onda com elas, ironizar, e, às vezes, tem algum efeito maior ou menor sobre como as outras pessoas vão ver aqueles políticos depois. E até que ponto esse riso, essa ridicularização que a gente acaba reproduzindo, ela é benéfica, até porque ela traz um mínimo de bem-estar dentro de situações que são bem calamitosas, e até que ponto que ela acaba trazendo um outro tipo de uso mesmo da discussão política, etc. Essas análises são complexas, elas sempre precisam ser vistas de várias perspectivas. Nós sabemos, intuitivamente, e por algumas pesquisas, que a maior parte do público não tem muita paciência de ler textos grandes. Até existe essa coisa da rejeição ao textão. Ih, lá vem textão. Isso, poderíamos dizer, que é um problema ou algo a se lamentar, a fazer uma crítica a, digamos assim, um desaparecimento da cultura, da leitura extensiva, mais profunda. As pessoas estão mais dispersas, não conseguem se concentrar muito tempo numa coisa só e acabam optando por se expressarem através de fórmulas sintéticas. O meme é uma síntese de muitas ideias e através do humor, tornando ainda mais eficiente essa comunicação. Bem, antes comunicar de algum modo, em algum sentido, do que não comunicar nada. Então, eu vejo os memes e essas intervenções em redes sociais como algo produtivo, interessante, que pode produzir algum tipo de efeito prático, mas não deveríamos ficar só nisso. A ideia de que a gente esteja tendendo a se comunicar basicamente por essas formas sintéticas de reelaboração digital pode ser um pouco delicada, porque uma elaboração política, uma transformação social não acontece apenas por essa via. Os teóricos da cibercultura dizem que a internet possibilitou uma coisa chamada de explosão do polo da emissão. Então, agora, muita gente fala. A emissão era muito concentrada nos meios de comunicação de massa. Com as tecnologias digitais e a conectividade generalizada, muita gente agora produz conteúdo. Qualquer um pode produzir conteúdo. E surgem muitos nichos. Então, muita coisa está acontecendo que a gente não sabe. Pequenas guerras, pequenas batalhas, disputas, defesas de teorias, visões de mundo, ou então, filmes ou games que têm diferentes leituras e ficam cada um defendendo o modo de interpretar o que se passou. Então, para além dessas mais famosas, que ganham uma visibilidade, muitas outras estão ocorrendo sem a gente saber. Então, existe todo um universo difícil de mapear, mas que tem como base os memes e esses outros formatos digitais, criativos. E esse ano, durante as eleições, os memes têm um potencial para uso, para disputa ideológica? Com certeza. Mais uma vez, tem que ver o que pensa o sociólogo, o cientista político. Agora, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista de quem trabalha nessa área, existe um poder muito grande de ressignificação através dos memes. Não sei que capacidade esses memes vão ter sobre aquelas pessoas que já estão mais ou menos definidas nas suas posições ideológicas. Então, a gente tem notícia nas pesquisas recentes que Lula, sem saber ainda se será candidato ou não, está bem na frente, depois, seguido por Bolsonaro. Então, aparentemente, por mais que as notícias sejam ruins, de corrupção ou de falas desastrosas, não parece incomodar ou fazer mudar de ideia os seus eleitores mais fiéis. Também não será um meme que fará isso, me parece. Agora, existe um conjunto de eleitores e de cidadãos que estão indecisos ou até mesmo propensos a não votar. Sobre essas pessoas, é possível que essas elaborações criativas tenham algum efeito. Por exemplo, se você consegue uma sacada interessante em que você descontextualiza um político e o coloca numa situação desfavorável ou favorável, aquilo pode render dividendos, aquilo pode ser eficiente. Me parece que, principalmente, para denegrir a imagem. Eu acho que serve muito mais para destruir imagens do que para construí-las. Porque, como a gente está falando de humor, a tendência e o mais comum é que o humor seja utilizado como uma forma de... Descrache. De sarcasmo, de desgaste. Exato. Ou seja, uma forma de ironizar aquela figura, que se coloca, então, numa situação desfavorável e com perda de prestígio. Você fala sobre a fidelização dos eleitores e a gente pensa também na questão das bolhas, que são as internets, que é a internet. Porque quem acaba produzindo alguns tipos de memes acaba produzindo para aqueles grupos em que já estão, já tem aquele tipo de pensamento construído. Essas bolhas, os memes têm capacidade de romper essas bolhas por ser mais sintético, ser mais objetivo. É uma questão interessante. Há algum tempo, já tem alguns anos, a gente descobriu ou tomou conhecimento que o Facebook, que é ainda a principal rede social digital, desenvolveu um algoritmo que selecione e filtra as postagens que nós vamos visualizar. De acordo com a afinidade que elas têm com o nosso gosto, com a nossa visão de mundo, com o grau de proximidade e afinidade com as pessoas que estão postando. Agora, existe uma outra coisa que é uma postura que cada um de nós pode ter de manter entre as suas relações pessoas que pensam diferente. Eu tenho experiências pessoais de algumas postagens que geraram polêmicas porque eu mantenho, entre os meus amigos virtuais, pessoas com visões ideológicas bem distintas. A eficiência da bolha, o grau de, digamos, fechamento do seu universo vai depender muito da sua postura, das suas configurações de privacidade, digamos assim. A bolha pode ser furada de qualquer maneira ou assim, com frequência você acaba esbarrando em coisas que você não gostaria de ver e que pode fazer você pensar ou repensar aquilo que você acredita que é a verdade ou o ideal. Obrigado. Obrigado.